Te Aqueta Mangangá Toma café e chá Toma café e chá Ei boi, ei boi, ei boi do Ceará Ei boi, ei boi, ei boi do Ceará Mui é seguro menino que eu agora vou dançar Mui é seguro menino que eu agora vou dançar Eu agora vou dançar Eu agora vou dançar Ei boi, ei boi, ei boi do Piauí Ei boi, ei boi, ei boi do Piauí Quem não dançar esse boi não pode sair daqui Quem não dançar esse boi não pode sair daqui Não pode sair daqui Não pode sair daqui Ei boi, ei boi, ei boi do Macapá Ei boi, ei boi, ei boi do Macapá Quem tá dançando esse boi é o prefeito do lugar Pra onde vai a barrigueira? Vai pra amiga Pereira E a vassoura do rabo? Vai para o Zenabo De quem é o osso da pá? De Joãozinho da Fornemar E a carne que tem na duca? É de seu manduca E quem é o quarto traseiro? De seu Joaquim Marcineiro E o osso alicate? De Maria Badulat Pra quem dou a tripa fina? Dê para a Sabina Pra quem mando esse poste? O doutor Ló E a capa do filé? Mande para o Zezé Pra quem vou mandar o pé? Para o Mário Timbure Pra quem dou o filé mignon? Para o doutor Falmão E o osso da sua? Dê para o doutor Borjão Não é belo nem doutor Mas é bom trabalhador Mas é velho macho sim senhor E é velho macho sim senhor É bom pra trabalhar Arroz suar até suar E foi, e foi, e foi do banca e chá E foi, e foi, e foi do banca e chá Mas vamos, 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 meu boi velho Vamos aqui se apresentar Dentro aqui de Fortaleza Na praça Zé de Alencar Praça essa tem famosa Praça essa tem famosa É que me faz me lembrar Já brincou a Tom Ferreira Pois aqui veio encantar Mas vamos, vamos, meu boi velho Vamos aqui se apresentar Mas eu vim com o Ronaldo Vamos lutar pra quebrar Ronaldo é o secretário Da cultura de porquilha Deu apoio pra torcer A gente pra capital Nós vamos, vamos, meu boi velho Vamos nós dois resolver Tô com pena de você Sinal eu ia até o dia amanhecer Esse é um boi bonito Quem vem pra pressionar A cultura cearense Nunca que pode parar